A homenagem que é prestada ao atleta Denner, o filhinho do jogador Denner, sai com a bola na mão, sua esposa Luciana carregando a camisa de número 10 que tantas vezes foi usada por este jogador nos jogos da portuguesa de Desportes. E o Tico simulou o gol que Denner não marcou no Maracanã, prestando a homenagem dos atletas de português de Novo Horizontina e Novo Horizontina o atleta Denner. Daqui a pouquinho nós teremos o início da partida entre português e Novo Horizontina e agora nós vamos para o português decorrindo o risco do rebaixamento. A Decor confirma os times na sequência do campeonato paulista de 94. A portuguesa para pegar o Grêmio Novo Horizontina, escalada definida em frente Guilherme. O Lucesaru, dois Vladimir, três Jorzinho, quatro Zerroberto, meia dúzia. Baiano, cinco Simão, oito Caio, dez. Tico, sete Jackson, nove Marquinhos, onze. Márcio, doze, Gilmar, Francisco, treze, Renato, Martins, quatorze, Miltinho, quinze, Simval, dezesseis, os meninos da Lusa que vão sentar, Cleide. Aqui no estado do Panibé, escalada, o Grêmio Novo Horizontina vai começar a partir do Grêmio de Novo Horizontina. Como é que joga Henrique? Maurício, um, Jorge Luiz, dois, Walter, três, Luiz Carlos, quatro, Nelsinho, meia dúzia. Luiz Carlos, Goiano, cinco, Géia, oito, Geraldo, dez. Alessandro, sete, que é o nove, Pereira, onze. 21h30, primeiro tempo do jogo, a gente, a bola com carinho, dois passos da entrada para a meia-boa da grande área, a gente, a Luiz Carlos, vem um pouco mais atrás, o outro Luiz Carlos e Goiano, aceitando para a Camila, se ele faz o favorável, a equipe de Novo Horizontina, um, dois, três, quatro, cinco jogadores, Goiano, direto. Goiano! Primeiro tempo no jogo de pé direito, ângulo médio direito do gol de Palmo César, contra a Valente, o gol da Luz em pleno estádio do Canindé. Luiz Carlos Goiano não perdeu a marca, abre o marcador do campeonato paulista no jogo de gols aqui no estádio do Canindé. Luiz Carlos Goiano, escrito no placar do estádio, o Torosal do Peixeira Duarte, 1 para a equipe de novo dos alcinos, Goiano não perdeu a marca, 0 para a portuguesa. Ele decuou, deixou a bola para Caio, toca de um lado, para o outro, do outro, do outro, do outro, a equipe da portuguesa ali, com bola enfiada, apareceu, fuzumina, jato aberto, batiu, para cima da marcação do zagueiro, exapou, cruzou para a boca do gol, e só uma bola caiu na linha da palma para a greveira, sobrou para o final de vez, com a Valente, levantou para a boca do gol, gostou para o timeiro, subiu a balita, sobrou para cinco, vai marcar, invadir para o gol, da luta, que bonito é, Dico, a bandeira tremulando, a bandeira tremulando, e sua vista no zagueiro, aos treze do segundo tempo, portuguesa vai para cima, cinco, empate o fogo, aqui no estádio do Canindé, Dico não perdoa a marca, subiu para ele, sozinho, linha de entrada da pequena área, quem entrou para o gol, teve tranquilidade para escolher o campo aberto, estufando as redes da equipe do Novo do Zondino, agora tudo em bala, no estádio do Canindé, Dico, para a festa da torcida da portuguesa, aqui no estádio do Canindé, Dico, Dico não perdoa a marca escrito no Canindé, agora Novo do Zondino 1, portuguesa tem nenhum impacto,